O primeiro prêmio de mídia do Centro Universitário Unileste, em Coronel Fabriciano. Então, vejam só. Participaram do evento representantes da imprensa e autoridades do Vale do Aço. Durante a solenidade, o reitor do Unileste, Genésio Zeferino, falou sobre a importância das mídias para a sociedade. O primeiro prêmio de mídia do Unileste foi instituído com o objetivo de divulgar, homenagear, premiar a profissionais e emissoras que trabalham o tema da responsabilidade social. Que para nós do Unileste é um tema muito caro, porque como entidade filantrópica, a responsabilidade social é para nós uma questão muito importante. Representantes de rádios, emissoras de TV e jornais impressos da região foram homenageados. A TV Leste, que abrange cidades dos vales do Aço, Mucuri e Rio Doce, também foi homenageada. Nós precisamos fazer com que os nossos veículos sejam reconhecidos pelas instituições. Sem eles, também não teremos democracia. O tema hoje foi responsabilidade social. É um papel que a TV Leste tem cumprido, né? Nasceu assim. Nós começamos fazendo grandes campanhas comunitárias. Nós nascemos fazendo essas campanhas que redundem em progresso e até em respeito para aqueles que mais necessitam. Parabéns, Edson Galberto. De parabéns estamos todos nós daqui da TV Leste, Rede Record. E obrigada a Joana Teles pela repartição.